Alô Bruno Henrique, um forte abraço meu querido, tô aqui com o Pedro aqui ó, vai te mandar um alô aí Firmeza aí meu irmão, abração aí, firme e forte, tá, e meu livro aí, compra um aí pra ajudar a gente aí, tá Com o dinheiro nós estamos vendendo o primeiro volume, vai ser pra arrecadar, pra fazer o segundo E dos dinheiros do segundo, pra fazer o terceiro, tá bom meu filho? Ajuda a gente aí, tá Liga aí os amigos, os familiares, pra ajudar nós, tá, ajuda nós aí, ajudando que se recebe meu filho Dá de presente, dá de presente, tá, é, é o nome que eu achei que pra gente, que a luta foi essa que ele não tá dando meu filho Tá embaçado, né, emprego os caras não ajudam, não quer saber de nada, ninguém quer saber de ajudar ninguém Quer tirar o pouco que a gente tem, tá, onde vai a luta, tá, um abração firme e forte aí E obrigado pelo apoio, tá bom meu filho? É nóis Bruno Henrique, um abraço pra você E aí pessoal, por favor, peço pelo amor de Deus, compra o meu livro Ele já nos fez uma promessa ao sapengo E aí, foi assassinado Chegou lá e me amou tudo desfaquejo Esse ano cachorro em voz alta ainda É, o que você falou? Foi no pátio lá, tá? Eu tive que fazer porque ele teve 22 E aí? Por causa do coração, né, que eu tinha sido lá O que eu me fico? Você tirou o coração do teu pai? Porque eu fui de destino e fazia aqui, não é bom? Os coelhos chegavam ao lado meu pai, que era o galerio da frente, tá? Aí eu fui lá pintando o meu domingo. Meu domingo é isso, hein? É que eu achei toda a frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.